Eu tô com muito medo do que eu vou ver nesse vídeo, porque pra quem não sabe, eu fiz um vídeo no canal esses dias hackeando o Jean no Roblox, e ele fez o quê? A vingança! Ele postou no canal dele, e eu vou reagir junto com vocês, mas eu tô muito de medo, porque a minha conta tem muito Robux, e eu não sei o que essa criatura inventou de fazer na minha conta. Mas já deixa o seu like pra me ajudar nesse vídeo, e vamos lá ver o que ele fez, gente, que medo. Seguinte, chegou o grande dia de eu me vingar da Natasha Panda. Hoje eu vou hackear ela no Roblox, isso mesmo, tô aqui com a conta dela. Ai, ele já tá com a minha conta. E a gente vai fazer atrocidades na conta dela, porque ela fez comigo no canal dela, como vocês puderam ver, eu até reagia aqui no canal, e vocês amaram. Ele vai fazer a vingança dele, gente, ele quer... Vocês ouviram o que ele falou? Atrocidades! Essa palavra me dá um medo, gente. Não tô preparada. Vamos fazer atrocidades hoje na conta dela, porque ela merece. Por isso que eu já quero que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, porque eu quero que esse vídeo bombe, gente. Que esse vídeo faça o uso dela. É isso, gente, ainda querendo que ele tenha mais visualização que o meu vídeo. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Eu espero que esse vídeo dê mais visualização do que o dela me hackeando, gente. Não, gente, vocês vão ver o meu vídeo pra não deixar o vídeo dele ganhar. Viralizar, eu quero que vocês compartilhem muito esse vídeo. Não. E é isso, gente, porque a Natasha Panda não merece, não merece. Beleza, galera, já estamos aqui dentro da conta dela. E, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é o que ela fez no meu vídeo, ir lá no perfil dela, e mudar esse sobre aqui que tá escrito. Pandinhas, não se esqueçam de me seguir, StarCode Panda. Gente, o que vocês acham que ele fez? Ai, meu Deus, tô com medo do que ele escreveu ali. Tão apaixonada, tô apaixonada no Giancó. Não! Não, você não fez isso. Ele é lindo demais. E eu vou botar uns emotes de café. Tome, Natasha Panda. Não, gente, ele não fez isso. O que que... O que que você precisa começar de mim? Não! Agora a gente vai mudar essa skin aqui que tá muito bonita. Tá muito bonita pro rosto. O que que você vai fazer com a minha skin? O que que você vai fazer com a minha skin, Giancó? Gente, essa criatura, olha. Já até criei aqui uma skin, entendeu? Ela vai usar essa skin aqui. Eu não tô crendo. Eu não tô crendo. Gente! E com o meu macacão novo do canal, gente. Ai, bonito! Sério, ficou mil vezes melhor, né, do que aquela skin que ela tá... Tô cara! Como eu sou legal, gente, eu vou deixar o chapéu que ela fez recentemente no Roblox, de cowboy de panda, porque eu sou... Ó, comprei meu chapéu novo, hein, gente? Fico legal, tá? Eu sou um ficante legal, não sou... Como eu também quero ganhar Robux e eu sou uma pessoa pobre, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no meu perfil e lá no meu... Ai, gente, que medo, que medo! Grupo do Roblox aqui pelo meu perfil, porque eu sei que ela não tá no meu perfil, ela não tá no meu grupo, né? Olha lá, tá vendo, gente? Ela não tá no meu grupo. Vou vir aqui na loja e vou comprar tudo que tem aqui na minha loja e do meu grupo. Não! Pra ela dar Robux pra mim, né? É claro, é óbvio. Gente, ele foi lá e comprou tudo na loja dele só pra ganhar Robux. Nossa! Tá achando o quê? Eu não sou legalzinho do jeito que você acha que eu sou. O que é isso, gente? Não, gente, eu já tô revoltada, quero botar aquela skin horrorosa em mim e tá gastando meus Robux em roupas da loja dele só pra ele ganhar. Não, mas vamos lá, né? Sim, eu vou usar na skin, vou comprar... Porque assim, no vídeo que eu marquei ele, eu gastei os Robux dele, mas eu devolvi. Ele vai me devolver isso aí? Eu acho que não. Tá, e vamos comprar mais coisa, ó. Coisa da Jurema de Biscleuda. Meu Deus do céu, eu devo estar cheia de coisa. Vou comprar esse daqui, comprar esse daqui e comprar essa daqui também. Meu Deus, gente. Ele comprou tudo. Pronto, gente, já comprei tudo. Vamos vir aqui no inventário dela que vocês vão ver que tem um monte de coisa do meu grupo. Olha, a maior faminha dele. Meu Deus, gente, foi... Pera aí, foi quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Doze roupas, doze. Gente, o join dela tá aberto, porque eu abri o join dela pra todos os seguidores dela. Mas eu vou mandar o link do meu servidor, que eu vou estar entrando agora. Ai, meu Deus, o que vai fazer com os inscritos, gente? E eu quero só ver a reação deles na hora que eles verem que eu tô na conta da Natasha. Gente, eu espero que... Será que ele vai falar que ele entrou na minha conta e vai se passar por mim? Não, acho que ele vai falar que é ele. Ai, minhas armas. Ela tem coisa... Ela tem croma, galera. Não, pelo amor de Deus, eu paguei o rim nessas armas. Meu Deus, olha aqui. Ele não é louco? Olha, gente, tem um ET doido, ele entrou aqui um ET doido aqui. Não tem um ET doido. Nath, eu sou muito... Ai, meu Deus. Oi. Vou mandar oi. Ai, gente, ele tá se passando por mim. Gente, que esquina é essa, meu Deus? Olha aqui, gente. O que é isso? Oi, eu sou o Jean. Ah, bom, gente. Pra que eu não acreditar que eu sou o Jean? Oi, eu sou o Jean. Vou perguntar, alguém quer uma faca dela? Mentira! Não! Jean, gente, ele vai dar minhas facas. Ele vai dar minhas facas. Eu não tô vendo isso, eu tô com medo. Jean, é o hacker. Hacker? É o hacker. Eu, 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 eu. Todo mundo pedindo minhas armas, gente. Todo mundo querendo minhas armas, minhas sacas. Não, Jean, você não vai fazer isso. Eu quero, eu. Eu vou escolher uma pessoa letra aqui pra dar uma faca da Natasha. Vai ser essa de Isabelinha aqui. Não, não. Isabelinha, aceite. Vamos dar uma faca da Natasha Panda. Espero que ela não me bata rodar essa galáxica. Ai, gente, batei. Não, se ele desse uma arma legendária minha, eu ia ficar muito brava com ele. Ele ia ter que me pagar Robux pra eu comprar outra. Tem outros ali que não tem nem como conquistar de novo, porque é de evento. Dei uma faca pra inscrito. Dá mais uma faca aqui, ó, pra essa daqui. Mais! Gente, a Gordinha da Kibon tá aqui, ó. Gente, pra quem não sabe o nome dela, é esse no TikTok. Gente, a Gordinha da Kibon é um ícone. Sigam ela no TikTok. Será que ela bate em mim se eu der uma faca boa dela? Hein, Natasha? Você vai me enxergar se eu der uma faca boa? Você ainda tem dúvidas em uma cofre? É óbvio que eu vou te xingar. Hum, gente, ela cancelou. Gente, a Natasha me ama. Você não falou isso, não, velho. Ele não falou isso, não. Mona, você é maluca? Ela é apaixonada por mim. Doidinha por mim. Verdade. Não, não. Não, Jacão. Eu juro que depois que eu sair desse vídeo aqui, olha, você vai ver. E o melhor é que os inscritos falam a verdade como se eles soubessem mesmo, né? Eles sabem, eles têm certeza disso. Então, pior que vocês concordam, né? Tem gente falando que é troll, gente. Não é troll, não. É sério. É sério. Ela me ama. Ai, meu Deus. Ele se acha, né, gente? Ele tá se achando. Ai, a Natasha Ponda me ama. Vai te catar, Jacopi. Gente, olha a skin que ele tá. Meu Deus do céu. Que é muito diva, né? Não comprem o chapéu de cowboy de pantas. Comprem roupas no grupo do Jean. Gente, vocês estão vendo isso? Nossa, além de ele falar pra não comprar o meu chapéu novíssimo que você tava vendo no Roblox, lindo e maravilhoso, ele ainda quer que eu compre a sopa dele. Não tô gostando dessa história, não. Cadê, gente? A xerife aí, ó. A xerife aí, ó. Vai, xerife, atira. Morreu. Gente, eu... O que que é isso? Viu? Foi jogar na minha conta, virou nobe, gente. Pra quem não sabe, eu sou muito ruim no murder. E o Jean é muito bom, mas só foi jogar na minha conta que isso aconteceu. Gente, eu já tive uma ideia maravilhosa. Ah, lá vem. Eu vou entrar aqui em algum youtuber aqui que tá aqui jogando agora. Deixa eu ver, eu vou escolher a Karol. Eu sou mais próximo da Karol, então, né? Ai, meu Deus. O que que ele vai fazer no server da Karol? Será que ela vai achar que é a Natasha Panda? Eita, o que é isso? Fui removido. Eu não posso entrar com a Karol. Viu? O Roblox tá cooperando comigo, gente. O Roblox não quer que ele faça essas atrocidades com a minha conta. Que palhaçada é essa, Karol, também. TV Karol, Karol TV. Que palhaçada é essa. Que loucura. Que loucura. Não deu pra eu dar join na Karol, eu vou dar join no Smurf Blum. A Nath, mano. Ai, gente, só que... Olha a risada de quem vai aprontar. Não, eu conheço esse sorriso do Jean Coffey. É a cara de quem vai aprontar alguma coisa. É a cara de quem vai aprontar. E, meu Deus, ele não transferiu do Smurf Bloks. Pra quem não sabe, é um TikToker bem famoso de Roblox. O povo já tá acreditando, achando que é a Natasha mesmo, véi. Vou botar a casa do lado do Smurf. Oi, Nath. A Smurf Bloks, se você estiver assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, não me bate não, viu? Bate sim. Por que a casa da Natasha é tão coisada que até laga meu jogo, ó? Minha casa é tão colorida, gente. Gente, eu vou colocar roupa aqui. Pera aí que eu vou me trocar. Eu quero ser adolescente, né? Pelo amor de Deus. Senão eu não posso ficar em pé. Eu vou lá na casa do Smurf, gente. Meu Deus, vai lá incomodar o Smurf ainda. Gente. Olha, penso no lado bom, né? Pelo menos ele não mexeu na minha casa. Poderia ser pior. E ele não transferiu Robux pra conta dele. Ele comprou a coisa do grupo. Mas ele ainda não deu tudo meus Robux pra ele. Graças a Deus. Aqui do lado. Gente, o povo achando que é eu. Arrasou no chapéu. Ah, ele tá com o chapéuzinho também. E você que tá assistindo esse vídeo, já comprou lá o chapéuzinho? O link vai tá aí no comentário fixado, hein? Gente, o Smurf achando que é a Natasha. O auge dos auge, gente. Eu amo fingir que eu sou a Natasha. Eu tô amando isso daqui. O Jean é... Gente, vocês sabem que tá amando mesmo. Essa foi a felicidade estampada no rosto dele. Que lindo. Pera isso, né? Tô brincando. Eu sei que você queria falar isso. Eu sei que você queria falar que você é linda. Eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza absoluta. Que ele queria falar que ele era lindo. Que ele tá zoando. Ah, eu não vou falar. Não, mas no fundo ele quer. Gente, vamos ver a casa do Smurf. Do nada. Vamos ver a casa do Smurf. É sendo Natasha Panda. Meu Deus. Olha, gente. A casa do Smurf, ele é rico, né? É isso, gente. A nova Natasha Panda de vocês. Que chique, menina. Olha. Eu sei que é o Jean Coffee. Eu não sou. Eu, o Jean, jamais seria o Jean. Mentira, sou eu, Natasha. Ah, gente. Para de esplanar. Que o Smurf tá achando que agora é eu. Ah, como chato. Gente, vocês estão muito espertos nos nossos canais. Que a gente faz essas trollagens, essas coisas. Vocês já estão ligados. Vocês já estão ligados. Ah, que palhaçada. Me descobriram, gente. Ah, bem feito. Bom, galera. Esse foi o vídeo me hackeando a conta da Natasha. Espero que vocês tenham gostado. Vocês acham que eu fui legal ainda com ela? Ou vocês acham que eu fui pior do que ela? Eu acho que eu fui mais legal do que ela, tá? Olha, gente. Eu vou concordar que eu acho que ele foi mais legal do que eu fui com ele, né? Porque eu gastei todos os sobooks que ele tinha. Ele tinha o quê? 2 mil? 3 mil? Eu fui lá e gastei tudo no Tower, que é um jogo que ele não gosta. Se você não foi lá ver o vídeo, corre lá, porque tá muito bom. Eu acho que o Jean teve uma piedade de mim, inclusive. Obrigada, te amo, Guelphs, né? E é isso, gente. Esse foi o vídeo do Jean me hackeando as minhas observações aqui sobre este vídeo, gente. Ele pegou leve? Pegou leve. Pensei que ia ser pior. Mas, meu Deus, aquela bio que ele colocou, gente, falando... Ai, eu sou apaixonada no Jean-Croft. Não, gente, não. Mas, pessoal, não esqueça de deixar o seu like para não dar e se inscrever aqui no canal. Use o meu ser code PANDA quando for comprar robux ou premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.